A CIDADE NO BRASIL Eu vou matar alguma coisa Ixi, ta de sniper também meu Uma sniper no coco Sou ladrão A CIDADE NO BRASIL Fica a canela Cheguei Matem um aqui Se é nice Se é nice pôr pra jogar Matem um detinho na canela Cadê? Tá CT ou terror? o de o de ct terror ct terror terror não vou te matar pode ir oi 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 não acho que não sei que era tu vou de me 416 meu filho eu vi o zigue jogando com ela essa desertiva maria viu tem um recorte muito alto é ela é paia né para acertar ela só que é massa tipo assim é um tiro e um pouco praticamente vai ser tempo a ct ou counter terrorista terrorista mesmo terrorista não por ct ct counter terrorista não é cálter não vou ter roupa a não não eu fui uma perda tá aí eu sou polícia então ct centro de treinamento é ct é counter terrorista ai meu filho ai na canela lá no fim mas tem ninguém até agora a sua boca sobre a a esse cara de ak nunca vi uns caras então cagado de jeito morre não consigo matar ninguém não consigo mais nada com essa merda os cara tira de cinco quilômetros de distância e me acerta opa meu filho sai daí doido eu matei a barata minha filha o que o legal nossa senhora toma essa a a dexar vai matar eu fiquei na pós aqui que não puse aqui tem massa velho esse cara não quer aparecer eu tô só na boca tá aí a você fez eu morrer meu bem vai o trem eu fiz tu morrer não foi tu não pô tu não é meu bem não sai fora a dar eu escutei meu bem não só escutei falando que ia morrer vixi matou teve um que matou dois com um tiro só véi é esse daí nasceu com a bunda vira da favor caraca eu tiro véi beleza aí corre nosso cara nem para me ajudar não sei não faz isso não a como ajuda pra matar os caras não mata uma foto aqui é deserto a o cara encostou na na trás eu tava eu só pego o local cara e é nada é mó ruim aonde é mó ruim cadê eu sei que tu tá atrás aqui eu já tinha até meu time é eu tô vacilando aqui grandão vai te levando nos tiros cabuloso aqui que é o que ela tá escaparando mesmo a parede oxe cara que é paia né tá com sobe merda caraca velho bicho atirou primeiro que eu malandro balandrito eu quero mudar a mira a negócio da minha mira erra a véi vacilei 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 eu tô no bão velho tô lá atrasão da galera hoje eu tô na tua frente tu tá matando tá tirando de que eu de sniper pô tô só de sniper eu tô com a pistolinha pistolinha não né pistola não que é 10 ah não que merda de giga do meu filho o cara acertou só meu rim doido que merda velho bicho tô ruim velho é ó só que eu vou falar a verdade tem hora que a gente entra também que tu tenta de todo jeito matar alguém tu não consegue de jeito nenhum é é verdade pula filho da mãe ó o cara matou o bicho vai apelar eu vou de m4 eu tô indo de como é que o bicho fala p noventa p nojenta que o zigueira fala p nojenta é porque ela é nojenta mesmo ou a arminha que mata ela é boa aham pra matar é com ela mesmo de sniper a gente perde um pouco porque a gente fica muito parado é aham eita fé o bicho tava de sniper velho agora tem uns bicho que é muito viciadão tem tô ou depois que tu vê o canal tu fala hein f a l l e n nossa também como é que esse cara joga moço putz crila é o cesse aham ele ele